E a Micaele que virou empreendedora? Ah, conta aí o seu empreendedorismo que você tá fazendo. Gente, vocês sabem que muita gente hoje em dia quer ter esse bichinho aqui, ó. Pera aí. Quem é esse cara? Eu não sei o nome dele. Não, qual o nome que você deu pra ele? Lilia. Lilia? É uma menina. Ah. Lembra que tinha o Roberto Valdo, só que eu joguei ele fora. Por quê? Porque não tinha roupa legal pra fazer pra ele, só pra menina. Explica melhor. Então quer dizer que você produziu tudo isso. É isso? Sim, gente. Eu tô querendo vender. Você quer vender? Mas calma aí. Quanto tempo de trabalho deu tudo isso? Um mês ou mais. Nossa, tudo isso? Sim, gente. Caraca. Olha isso daqui. Eu fiz esse macacãozinho. Roupa da escola. Esse outro macacão de camiseta. Essa camiseta é um conjunto, né? Outro conjunto, um macacão, uma toquinha, um outro macacão. Até uma toca, cara.